Muito obrigada, Senhor, por que nós temos a esperança, a certeza, Senhor, de que toda a dor, de que toda a seleção e todo o sofrimento que vivemos aqui nessa terra, o óbvio é passar. Muito obrigada, Senhor, por que nós tivemos a glória de entregar essas palavras para essas pessoas, foram em torno de 67 livros que as pessoas receberam e que as pessoas possam fazer a leitura e sentir com o seu espírito no coração dela, para que elas possam sentir o conforto e também, Senhor, sentir a vontade de te seguir. Senhor, Senhor, perdoe os pecados e nos preparam, Senhor, para os eis, amém do céu, longe de toda a modagem e dos canos sobre este mundo, para que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém.